O que é o valentianismo? É um tema bem complexo, tratar desse aspecto histórico aqui, porque o valentianismo se dividiu em duas correntes, que a gente pode citar aqui, talvez até outras, mas ocidental e oriental, então tem algumas diferenças daquilo que foi postulado por determinados seguidores de valentianismo e daquilo que o próprio valentianismo defende. Estou fazendo esse vídeo também por conta de um debate que já está sendo finalizado, a gente está fazendo um debate aqui no próprio WhatsApp mesmo, estou fazendo esse debate com um camarada meu, ele tem uma pegada mais gnóstica, ele estuda isso inclusive do ponto de vista acadêmico, e eu vou falar de um ponto de vista mais vinculado ao neo, na neo-ortodoxia. Então, esse debate logo logo vou postar aí para vocês. E aproveitando a deixa, eu vou falar do valentianismo aqui, porque já é uma forma de antecipar uma visão a respeito do assunto, para que vocês possam então, quando assistiu ou ouvir o debate, ficar mais fácil de entender. Então, vamos lá. Primeiramente, gostaria de falar aqui do ponto de vista de como avaliar o mito na antiguidade. Quando você fala de mito, muitos acham que você está colocando uma pecha de que a Bíblia só fala de lendas e que aquilo não tem uma realidade objetiva, apofante, e por aí vai. Mas a questão que eu quero colocar aqui é a visão geral do próprio Rudolf Butman a esse respeito, quando ele vai falar de mito, de um ponto de vista antropológico, ou mito de um ponto de vista cosmológico. Qual era a cosmovisão do cristianismo do primeiro século, ou daqueles, enfim, que estavam nesse entorno e que entendiam o mundo como tal? A visão era de que em cima havia um céu, embaixo um inferno, e as pessoas estavam num lugar intermediário, que era a terra, sendo, digamos assim, provadas. Esse é um aspecto do mito. A gente pode dizer, portanto, que a terra tinha um formato plano e que em cima havia um domo e Deus estaria acima do domo. E claro que essas prescrições não são exatas, porque todas elas são indiretas, já que era um pensamento de senso comum e recorrente. Então, quando o escritor, um determinado autor do Antigo Testamento, está descrevendo certos fenômenos, ele pode citar o domo, ele pode citar as redondezas da terra, ele pode citar os quatro cantos da terra, certo? Então, não é um compêndio científico onde ele está tentando provar que a terra é plana como fazem aqui os cientistas, entre aspas, da terra plana. Era só um senso comum da Antiguidade na Mesopotâmia. Não era só em Israel, não era só entre os judaítas. Então, o que o Butman propõe é de, em referência ao mito, em referência à cosmovisão, ou à visão de mundo dos antigos, trabalharmos o aspecto antropológico. E não admitir a cosmologia deles, mas tirar o substrato, ou seja, há uma substância no mito que deve ser resguardada, que deve ser defendida. Portanto, o Butman não é um liberal, no sentido em que o liberal seja um imanentista, que procure, literalmente, picotar a Bíblia. Vamos tirar, então, todos os mitos, os pensamentos miraculosos, ou, enfim, os eventos miraculosos, e vamos ficar com o que resta. Bom, isso são os liberais. O Butman acreditava na ideia de que você deve admitir a substância do mito, mas não necessariamente o mito, tá? Bom, é claro que o Butman é mais complexo que isso, só estou dando aqui um parecer para falar a respeito desse assunto, porque ainda é uma visão cosmológica. Os gnósticos, eles têm uma visão esotérica do cristianismo, principalmente valentinianismo, e ele faz uma mistura, portanto, da prerrogativa platônica, neoplatônica, com a figura tão celebrada de Jesus àquela época. E aí ele tem toda uma narrativa a respeito do cristianismo. Vocês vão entender qual é essa narrativa. Bom, se você pega um autor chamado Schleimacher, e ele fazendo uma avaliação na cosmologia da antiguidade, ele vai contestar exatamente a possibilidade da existência ou da ação diabólica no mundo, que também era uma prerrogativa, que o mundo, na cosmobisão do cristianismo primitivo, jazia no maligno. E, portanto, há uma divisão que a gente pode colocar aqui, muito, talvez, aqui em Discord, exagerada, entre o mundo e aquele convertido, o cristianismo ao adeus. O mundo sempre é mau, o mundo está morto no maligno. É claro que o mundo realmente não é uma coisa tão boa como nós gostaríamos que fossem. Porém, há de se pensar do ponto de vista dessa espiritualidade, que há, de fato, um dualismo. E o Schleimacher vai começar a questionar esses pontos. Por exemplo, para ele, o diabo não está associado ao plano de salvação. Logo, não é obrigação do cristão crer no diabo como tal, como apresentado na cosmologia, porque se admite também a uma visão antropológica. Lembrando que Schleimacher veio bem antes do Buchmann. Então, acreditar nele não é uma, vamos colocar assim, uma necessidade prévia da fé. O diabo não é uma revelação nova. Ele apenas faz parte de uma linguagem cultural. Então, o Schleimacher está dizendo, admitamos a linguagem cultural, não precisa recotar a Bíblia, mas tendo em mente que isso faz parte de uma linguagem exatamente cultural, que não necessariamente é relativa ao mundo objetivo. É um tipo de linguagem de um grupo que tem uma intersubjetividade peculiar, mas não necessariamente isso fale a respeito daquilo que nós podemos chamar de realidade mesma. Então, a visão cristã, ela não implica a crença na cosmologia cristã, na cultura do primeiro século. Porque a gente já percebe que isso é um âmbito cultural e não necessariamente o objetivo do mundo. Mas o cristianismo tem a ver com uma crença, já voltando para a última, no querigma. Então, há necessidade de um exercício demitológico, não é desmitologizar a Bíblia, mas demitologizar, que significa alcançar o elemento mais profundo. E admitir, portanto, o querigma, que é este, podemos dizer, elemento tão profundo. Se nós voltarmos ao primeiro século, a gente vai logo perceber que lá não existe uma unanimidade, como muita gente pensa. Ali, você percebe grupos mais judaizantes, mesmo cristãos, porque a raiz, obviamente, é da religião judaica, mas não é dos judaítas, é do judaísmo formado pós-cativeiro babilônico. Vamos colocar pós-segundo tempo, eu acho que é melhor, porque teve influência também dos persas, e, obviamente, dos babilonizantes, e já tinha uma grande atmosfera helenista, certo? E, portanto, uma influência helenista naquele período ali interbíblico. Que são, basicamente, os três grandes reinos, citados, inclusive, ali no texto de Daniel. E o que acontece é que essas influências tocaram também a religião cristã, ainda que os judeus não o quisessem, ainda que os judeus negassem aquela influência. A influência acabou existindo de uma maneira até um tanto inconsciente por parte de alguns daqueles que seguiam a fé judaica. Mas teve também aqueles que se declararam sintetizadores disto, como Filon de Alexandria. E aí, quando se fala da tradição de Alexandria, o que você tem é exatamente essas prescrições. E daí a gente já percebe o porquê de haver uma tolerância, posteriormente, a certos valores filosóficos. Mas quando se fala de credo apostólico, se fala do pensamento apostólico, você fala do quê? Você fala da protortodoxia. Não era uma ortodoxia formada, mesmo na patrística. A gente pode falar de ortodoxia depois de uma formulação mais completa a respeito dos dogmas, a respeito da canonicidade de determinados livros. Mas antes disso, você simplesmente pode admitir uma protortodoxia para defender a ideia de que a ortodoxia segue a tradição apostólica. Só que também existia a heterodoxia. E a heterodoxia era muito voltada à filosofia. A gente pode fazer a seguinte constatação. Que na ortodoxia é a tradição apostólica se valendo da sofisticação filosófica. Já na heterodoxia é a filosofia se valendo da tradição cristã, propriamente dita. Então a ênfase é importante aqui, e aquilo que é circundante fica como um pequeno detalhe. Então, para o ortodoxo, o que é importante é a tradição cristã. E a filosofia é apenas uma ferramenta. Para a heterodoxia, embora nem todo heterodoxo seja gnóstico, lembrando, claro, a heterodoxia acaba admitindo mais os preceitos esotéricos filosóficos, por exemplo, platônicos, do que a tradição apostólica. Embora o gnosticismo faça essa mistura, colocando os personagens do mito judaico-cristão dentro da narrativa de um determinado neoplatonismo. E os próprios neoplatônicos criticam profundamente o gnosticismo por este fato, por esta prática. Bom, então o fenômeno exergético no primeiro século envolvia vários grupos. E aí, você tem que, enfim, admitir que embora os cristãos paulinos, os cristãos mais judaizantes, tivessem muitos contratempos, isso é claramente exposto na Bíblia, quando o apóstolo Paulo chega quase a amaldiçoar esses cristãos que pediam a circuncisão e tudo mais, eles tinham determinadas crenças em comum que os tornavam mais próximos, disto que chamamos, portanto, de proto-ortodoxia. Com todos os seus problemas, com todas as discussões e, inclusive, o Conselho de Jerusalém. Já os gnósticos eram uma esfera um pouco distinta e uma tradição totalmente diferente. Tem uma passagem aqui ainda do Shindemarra, só para vocês entenderem o ponto dele, como isso pode trazer implicações na visão cristã. Olha que interessante. Esse aqui é do livro do Carey, que ele faz uma biografia de Satan, no sentido, óbvio, historiográfico, ele está tentando trabalhar, rastrear esse personagem mitológico na história, desde a antiguidade até os tempos modernos. E ele vai dizer aqui, do ponto de vista de Leiamar, é o seguinte. Ele prossegue criticando as implicações das afirmações sobre o diabo e os anjos decaídos nas várias confissões protestantes. E ele considera inconsistente acreditar, primeiro, que os anjos decaídos, que experimentavam já uma grande punição, expressassem seu ódio por Deus, se opondo ativamente a ele. Em segundo lugar, que os anjos decaídos possam fazer apenas aquilo que Deus lhes permite fazer. Seria uma melhor expressão de seu ódio por Deus, diz Schillemar, se não fizessem nada, porque daí eles, enfim, estariam, de fato, rebelando contra Deus. Aí ele coloca aqui, ou seja, eles deveriam se recusar a fazer o trabalho sujo, entre aspas, de Deus, por ele. Do mesmo modo, a ideia de que o diabo seja um instrumento de Deus para punir os maus é inconsistente com o seu antagonismo ao próprio propósito divino. Então isso tudo é uma discussão que o Schillemar está fazendo da narrativa que se diz objetiva, porque é cosmológica do primeiro século, mas que quando vista de uma perspectiva antropológica, ela pode perder um pouco da sua força. E aí fica a questão até que ponto essa narrativa é, de fato, aquilo que podemos chamar de objetiva. É óbvio que isso é uma discussão para os círculos liberais da teologia cristã ou não ortodoxos. O cristão ortodoxo não vai negar nem a existência do diabo e nem de que este é um ser caído. E a explicação para tal coisa fica na esfera apenas da especulação, onde você pode defender ou pode atacar esse tipo de posicionamento. Mas enfim, eu só preciso entender o quanto, no momento que você começa a pensar esse aspecto do mitema dentro do cristianismo, o quanto pesa a cultura, o quanto pesou a cultura do primeiro século na religião cristã, e que descortinar essa cultura e tomá-la apenas como cultura traz implicações para a crença cristã no século XXI. E aí como você vai fazer essa síntese? O Bultmann está aí para ajudar, mas ele não é de modo algum perfeito, então tem sempre lacunas. Sobre o valentianismo, que é o tema do nosso vídeo. Foi Valentino que fundou a escola mais importante no âmbito da agnose, no século XXII d.C. No Egito, ele se voltou para um cristianismo supostamente com traços diagnósticos, ele trabalhou em Roma entre 140 e 160 d.C. e disse inicialmente que desfrutou de tão alto prestígio na comunidade romana que foi indicado como candidato ao bispado, antes de ocorrer a ruptura inevitável no homem, que à época era respeitável e quase se tornou um bispo de Roma. Não sabemos o que ocorreu com ele em seguida. O Valentino ou Valentim teve discípulos importantes, incluindo Ptolomeu e Herácleo. Eu não sei se tem um outro vídeo que eu falo do Valentino e menciono esse trecho, eu não me lembro se eu falei ou mencionei que Ptolomeu aqui se referia àquele Ptolomeu matemático e geocentrista. Mas não é o caso, esse Ptolomeu aqui é outro, é o Ptolomeu Valentiniano, que teve uma importância muito grande porque ele também tem uma narrativa um pouco mais, vamos colocar assim, respeitosa quanto ao deus judaico se for comparado com os sete anos que é uma escola protognóstica mais antiga, gnóstica efetivamente, gnosticista, efetivamente, na medida que adere a uma perspectiva também judaico e cristã. Mas enfim, o Valentino então teve discípulos importantes, como Ptolomeu e Herácleo. O comentador mais antigo do Evangelho de João era justamente o Herácleo, se não me engano. Todos os padres da igreja conhecedores autênticos da gnose discutem o Valentino e os estudos atuais atribuem uma parte considerável dos escritos de Nag Hammadi à tendência valentiniana. Valentino também foi poeta e comprimiu os contornos de sua doutrina de forma bastante engenhosa num salmo de sete linhas. Ele vai citando aqui todos os aspectos do valentinianismo. Mas em suma a gente pode dizer o seguinte, que o valentino ou o valentinianismo era considerado de certo modo, principalmente por Irineu, uma ameaça ao cristianismo proto-ortodoxo. Porque lembrem o que eu já tinha mencionado em outro vídeo das figuras dos patriarcos. Por exemplo, você tem na figura de Tertuliano alguém mais voltado ao interesse especulativo da moral. Enquanto que Orígenes, que é de Alexandria, porque Tertuliano é de Cártaro, Orígenes de tradição alexandrina, e portanto mais ênfase na alegoria, mais voltada à filosofia clássica, mas nem por isso necessariamente um gnóstico, ele tem um interesse maior na metafísica. Então, quando Tertuliano se volta mais para a lei, Orígenes se volta mais para a pergunta, o que é a verdade? Aquela pergunta de Pilatos a Cristo. Agora, se você pega um Irineu da vida, é um cara que mais interesse efetivo na história, no historicismo, no ponto de vista da narrativa cosmológica cristã. Ele tem um aspecto, portanto, pastoral e por precursores tem o próprio Novo Testamento, tem a própria tradição apostólica. Enquanto que Tertuliano tem influência de Clemente de Roma, de Inácio, do livro Pastor de Hermas, na Alexandria, Orígenes tem a influência de Philon, de Justino, de Policarpo. Então, a Patrística nunca foi um bloco monolítico. Eles discutiam e, obviamente, discordavam em muitos pontos. Tertuliano chegou a dizer o que temos nós, cristãos, com Atenas. Nós devemos ter um interesse maior em Jerusalém, não em Atenas. Porém, há um interesse grandioso de Tertuliano para o estoicismo, que não deixa de ser uma filosofia que também ali tem uma influência poderosamente helenista. Bom, isso aqui eu só estou dizendo para vocês compreenderem o quanto existia ali uma diferença, até mesmo na Patrística, a respeito desses assuntos. Mas, ainda assim, admitimos um cristianismo protortodoxo. E o valentianismo, ele mesmo tendo uma narrativa que ele pudesse julgar válida, essa narrativa não era necessariamente a seguidora, vamos colocar assim, cuidadosa da tradição protortodoxa dos apóstolos. Quando você pega, por exemplo, o Bultmann a respeito do mito, ele está dizendo não vamos descartar o mito, mas tirar aquilo que é importante para o mito. Agora, o gnóstico, ele não está muito preocupado com a substância do mito cristão, do mitema ou filosofema cristão, propriamente dito. Ele está preocupado com aquilo que ele já tem como essência narrativa e filosófica, onde ele simplesmente projeta personagens cristãos e os encaixa ali, ao seu bel prazer. Mas existe toda uma tradição nesse aspecto, como eu falei, de valentino. Assim, postos, os gnósticos, eles foram condenados como hereges, pelos padres da igreja. Lembrando aqui Irineu, que a gente citou, mas também Hipólito de Roma, que escreveram contra os gnósticos na ideia profunda, muitas vezes até de certa forma injusta. A gente tem que entender que, embora Irineu tivesse o cuidado de defender a fé verdadeira e tudo mais, não implica em que ele tenha sido justo em todos os seus argumentos. Ou mesmo perfeito, assim, é com Hipólito e com todos os outros que fizeram apologética. Mas a maior parte da evidência da teoria valentiniana ela vem justamente dos críticos de valentino, incluindo o próprio Irineu, que vai trazer algumas características do valentinianismo. Muitas vezes daquilo que é posterior a valentino, não necessariamente valentino. Então esse é um ponto que a gente também tem que tomar cuidado. Vamos falar de algumas características aqui. Deixa eu só botar aqui. Outro ponto antes de falar das características do valentinianismo é que o valentino possivelmente tivesse sido discípulo de um discípulo do apóstolo Paulo, que é o Teudas. Isso aqui foi deflagrado por Clemente de Alexandria. Mas há dúvidas quanto a esse respeito, até por uma grande diferença entre o valentinianismo e a doutrina do apóstolo Paulo. Mas aquilo que está intermediário, que é o Teudas, aí eu já não saberia dizer. Mas há essa essa vinculação. que alguns fazem. Mas vamos lá. Algumas características fundamentais do valentino e a questão, por exemplo, dos aions. Esses são poderes que pertencem ao mundo numenal, é númeno, a admissão do númeno, então existe o mundo numenal ou ideal. Você pode chamar isso de mundo inteligível, hiperurânio na figura de Platão, porque aqui é a tentativa de você vincular as doutrinas secretas de Platão, ou inclusive aquilo que foi muito trabalhado no neoplatonismo, e fazer uma vinculação agora sincrética, é um sincretismo basicamente que está acontecendo aqui, com outras tradições, tradições do mar morto, dos escritos escatológicos, tradição judaica dos seus vários ramos, das seitas. Agora, por uma perspectiva a Alexandrina e portanto gnóstica, por fato de Valentino ter tido essa formação em Alexandria. Os aeons são poderes que pertencem ao mundo numeral, e esse mundo numeral é o pleroma. Pleroma significa plenitude, totalidade dos poderes divinos. Lembremos que pleroma é um termo que aparece, não me engano, também na carta de Paulo, Colossenses, mas obviamente em um contexto bem diferente. Então, os aeons ou os eons são como que ideias hipostáticas, porque isso representa a realidade fundamental, que sustenta tudo, então eles são a realidade mesma do todo. A hipóstase, por exemplo, da alma é o intelecto, e isso foi inclusive abordado por Plotino. E você vê essa ideia do nous já nos parasocráticos, como em Anaxágoras. Mas claro que Plotino não era gnóstico nenhum, ele era neoplatônico, por isso que ele critica os gnósticos por se apropriarem de algumas ideias ali do neoplatonismo. No Valentinianismo cria-se um mito, portanto, de como se dão essas relações dos eons, e aqui cabe dizer que não é necessariamente uma realidade objetiva que esses mitos falam, é apenas a tentativa de tornar um mito cristão que é público no mito esotérico, que agora faz inversão de alguns papéis, como o papel de Deus, o papel do homem e o papel de Cristo. Isso é grandemente problemático, porque é aquilo que eu mencionei antes. você não está fazendo uma demitologização, você está negando a substância do mito, você está invertendo papéis do mito fundante e isso não me parece justo à luz daquilo que os autores inspirados, se admitimos por tanta inspiração, quiseram dizer. E qual é o papel de outra figura fundamental do valentinianismo e que chama muita atenção, e vocês logo vão unicar isso com algumas polêmicas que existem aí na internet, que é a figura de Sofia. Quem é Sofia? Sofia nada mais é do que o supremo princípio feminino. Esse supremo princípio feminino é como um arquétipo, mas no valentinianismo essa Sofia é um Aeon. Podemos dizer existiam em torno de se não me falha a memória, 30 Aeon, nessa visão valentiniana. Existia a figura masculina e feminina, como que casais basicamente. E Sofia era, portanto, o supremo princípio feminino. Embora a gente salientar para você que esses mitos variam bastante no decorrer do tempo, fiz um vídeo falando desse mito de Sofia na visão dos sete anos, mas aqui agora é a visão dos valentinianos. Bom, e aí tem uma peculiaridade. Inclusive, no decorrer do tempo, alguns valentinianos vão pensar de um modo um pouco diferente de valentinianos mais antigos. Mas enfim, Sofia é um Aeon, é um poder do Pleroma, que é o mundo perfeito, porque assim, o mundo suprassensível é diferente do mundo denso da matéria. O nosso mundo aqui da matéria é denso. Para a maioria dos gnósticos, o inferno é aqui, é a terra. Por quê? Porque aqui é a matéria, e a matéria tem dor, tem prazer, tem coisas boas, tem coisas boas, é dicotômica, certo? E portanto, o inferno é aqui. Mas nos mundos mais sutis, as coisas, elas são mais perfeitas. Basicamente, essa é meio que a narrativa deles. então assim, Sofia sendo um Aeon, ela tentando imitar a deus inefável, porque os gnósticos valentinenos acreditam em deus, mas não no deus judaico, cristão, sim no deus inefável. Por que é inefável? Porque ele é o deus dos filósofos, pode-se dizer o deus de Aristóteles? É um deus que é amável, mas não é amante. Na verdade, não é que não é amante, a gente poderia até colocar, talvez, de alguma forma, não acho que vai poder falar, mas de alguma maneira amante, mas ele não pode se relacionar necessariamente com o homem na condição em que estamos aqui, em matéria. Então, se nós nos relacionamos com algum deus, é o Demiurgo, não é o deus inefável, tá bom? Mas Sofia é uma emanação desse deus inefável, os 30 Aeons emanam esse deus inefável, são emanações dele. E ela tentou imitá-lo, teve uma ideia de ter uma prole, podemos dizer assim, sem o seu par masculino. Esse é o erro de Sofia. Imitando o pai das luzes, ela produz um filho sem seu par masculino. Só que não é necessariamente um filho formado, porque na queda de Sofia, o que acontece é que ela cria um aborto, olha só, esse aborto, obviamente, é um aborto celeste, então ela não vai morrer, não vai perecer. Ela depois se arrepende e permanece no pleroma, e o aborto de Sofia seria a Baixa Sofia, que é removida do pleroma, mas no final das contas, na tradição valentina, acaba tendo um papel fundamental na esfera mística para esses seguidores aí, que são tidos como pneumáticos, porque são três categorias, é uma imitação aqui ou um segmento de Platão. Platão não tem uma alma tripartite, e na cidade ele não fala de três figurões, figuras, do filósofo, do guerreiro e do artífice. Enfim, aqui é basicamente o que acontece, os valentianianos dirão há três categorias de homens, os psicosomáticos, desculpa, os psíquicos, melhor dizendo, nada de psíquicos, os psíquicos, que são meio termo, os pneumáticos, que são os espirituais, e os carnais, que não tem salvação nenhuma. Então, são três categorias de homens. Os valentianianos se colocam na esfera da elite, eles são a elite do cristianismo porque eles representam os pneumáticos, aqueles que obtêm a verdade plena da revelação de Cristo. Mas essa verdade plena e profunda acaba se tornando, veremos aqui, não só em vista de Irineu, mas de Hipólito, uma deturpação. Sofia, do alto, permanece no pleroma, ela se arrepende. Aletheia, e, se não me engano, o intelecto, nós, acabam trazendo de volta o equilíbrio àquele lugar dos poderes celestes. Mas, o aborto não pode permanecer no pleroma. Então, quando nós falamos de Sofia, Baixa, estamos falando da filha da Sofia, que é o supremo princípio feminino no pleroma. É bem confuso isso, realmente. Talvez alguma, a gente comete algum erro circunstancial aqui nessa narrativa, porque ela varia bastante como eu falei para vocês, mas é só uma pincelada para vocês tentarem entender a gravidade do que representa aquilo que chamamos de gnosticismo valentiniano e a proximidade que ele tinha com o cristianismo. Bom, então vocês já perceberam a diferença do mito setiano? Porque os setianos dizem que Sofia comete o erro, mas o aborto é o próprio demiurgo. Mas aqui não, aqui a gente tem duas Sofias. E a segunda Sofia, que é o ser caído do pleroma, e aí você já faz uma vinculação, é o que representa a Sofia como um ser caído. Bom, alguns cristãos, talvez arbitrariamente, farão a vinculação dessa Sofia caída com a história de Lúcifer. Agora lembremos que tanto Sofia quanto Lúcifer são lendas, principalmente, principalmente não, os dois são, acho que na mesma medida, lendas. Porque Lúcifer não é nome, quando você pega essa tradução feita por Jerônimo, na época de Agostinho, na tradução para a Bíblia Vulgata, Bíblia Latina, colocam lá um texto de Isaías que supostamente se remeteria ao diabo e que este teria o nome de Lúcifer. Isso não tem nada a ver se você faz um exegésio do texto. Isso é uma aplicação da tradição muitíssimo posterior. Certo? Mas enfim, Sofia é caída, então tem esse aspecto aí bem complexo. Bom, então a queda de Sofia ela acaba se referindo àquele aborto. E esse aborto é Sofia Acabote, ou seja, a Baixa Sofia, removida do pleroma, mas tendo um papel fundamental na salvação do mundo. Do mundo não, melhor dizendo, dos homens que têm a centelha divina. Por que eles têm a centelha divina? Porque embora o homem seja matéria, há uma centelha divina que advém de Sofia. E vocês vão entender por quê, porque o mundo é criado também pelas paixões de Sofia, pela lágrima de Sofia, pela lucidez de Sofia. Então há uma luz nesse mundo, ainda que haja o mal e a matéria. A gente vai ver isso ainda. Bom, Sofia Akemote, então, é filha de Sofia do pleroma. Mas, a coisa não acaba aqui, a confusão ainda continua, porque agora Sofia supostamente seria, Sofia Akemote, a Sofia Baixa, seria a mãe de quem? Do Demiurgo, que segundo os valentinianos seria o deus do Antigo Testamento. Olha a bizarrista coisa. E aí, o que acontece aqui, meus caros? O vídeo vai demorar um pouco, mas para vocês, quem tiver interesse de entender mesmo isso aqui. No livro de Provérbios, no capítulo 8, você tem o capítulo 9, no livro de Jesus, Ben Sirac, Eclesiásticos, também tem uma referência a isso, que dizem que Deus estava com a sabedoria no princípio dos tempos. Então, você percebe que no gnosticismo há uma inversão que, se você pega o texto propriamente dito de tradição judaica, dirá que Deus estava com a sabedoria. Só que aqui, para a tradição gnóstica, a Alexandrina, há uma inversão, porque é a sabedoria que, na verdade, cria Deus. Porque lá, no texto hebraico, Eclesiástico e Provérbios, diz que Deus cria a sabedoria. Agora aqui não, é a sabedoria que cria Deus. sabedoria e Sofia, o mesmo significado, para quem não entendeu. então Sofia Akimoto é a mãe do Deus do Antigo Testamento que criou o mundo. Porque a Sofia estava com o Deus desde a criação de todas as coisas. Criou da matéria caótica. Bom, Irineu, ele vai caracterizar os gnósticos como pneumáticos, como eu já tinha falado. Isso aqui é uma prescrição até do próprio Irineu. Claro, somente descrevendo isso. Obviamente que Irineu não aceitava isso, essa ideia. E qual que é o papel de Cristo, portanto, no valentinianismo? Porque se Deus é um demiurgo, e o que é que se dizer de Cristo? Bom, vocês vão ver. Olha só. No valentinianismo, pode ser tanto filho de Sofia, Akimoto, como no caso, na visão geral de Ptolomeu, irmão de Sofia. Então, para Ptolomeu, que era discípulo de Valentino, Cristo seria o irmão de Sofia. Então, Cristo representando o par masculino, ele tem um elemento superior, Sofia um elemento inferior, porque ela também era caída do Pleroma. No catolicismo de certos esotéricos, embora seja meio estranho dizer isso, católicos que se envolvem com prescrições esotéricas, mas tem. Eles acabam vinculando a Maria com Sofia, e, bom, isso gera uma série de visões bem esquisitas. no perenalismo de René Guénon, na verdade, melhor dizendo, no perenalismo de Friedrich-Rochon, você pode encontrar, talvez, uma vinculação, já que eles admitem o eterno feminino, validando-se, não só da tradição cristã, mas de uma série de tradições. Então, eles têm que sintetizar isso, e a coisa vai ser uma interpretação bem distinta do que representaria aquilo que chamaríamos de cristianismo. Mas, enfim, eles se valem desse precedente que há no catolicismo. É o que acontece. Cristo, ele seria, na verdade, nessa narrativa de Ptolomeu, uma produção do Aeon Aleteia, que é a verdade, e de Nous, que é o intelecto, por ordem do Deus inefável. Certo? Na verdade, não só Cristo, o Espírito Santo também. Então, tanto Cristo quanto o Espírito Santo, aquele Espírito Santo que pairava sobre as águas quando Demiurgo supostamente criou o mundo, bom, está muito além do próprio Demiurgo. supõe-se aqui o Valentinianismo. Só tem um detalhe, Cristo, em algum momento, ele se torna noivo de Sofia, a quemote, filha de Sofia, pleromática. Eles, então, geram 70 anjos, segundo se vê na descrição do filósofo cristão Hipólito, tem essa coisa de criação de anjos, criação não, geração de anjos. Só que tem um evento importante que acontece na medida que o Demiurgo faz o mundo e entende que ele precisa redimir esse mundo. E aí ele envia um Messias. E quem é o Messias? Jesus. Aí você pergunta, mas espera aí, Cristo, ele está no pleroma, não está? Pois é. Mas o que acontece aqui é bem esquisito. Porque Jesus e Cristo são seres diferentes, segundo o Valentinianismo. Pois é, é isso mesmo, cara. E aí, acontece uma visão extremamente problemática. porque agora Cristo e Jesus são diferentes, mas no batismo de Jesus, Cristo se une a ele e torna-se, portanto, o salvador do mundo. Mas como isso vai acontecer? Bom, a gente vai chegar lá. Primeiro vamos falar do mundo material. Bom, o Valentinismo é marcado pela ideia de um mundo material formado não necessariamente só pelo demiúlogo, mas envolve nesse mundo material as paixões de Sofia. Daí, a gente pode admitir não o dualismo de um mundo de luz e trevas, meramente, mas também acaba entrando uma vinculação com um certo monismo. Porque tudo indiretamente acaba sendo derivado do Deus imanente. Porque neste mundo, embora a matéria é denso e doloroso, há ainda certos elementos da própria Sofia que por sua vez é filha da Sofia que está no pleroma e esta por sua vez é uma emanação do Deus eterno. Este mundo, portanto, no que se refere a tudo que é líquido vem das lágrimas de Sofia e de seu sorriso a lucidez que há ainda no mundo ou luz no mundo. Mas daquilo que é dor de Sofia porque ela sofre dor ela não está mais no pleroma. Aí há a materialidade e pior, jaz a materialidade porque a materialidade é como que um túmulo. tanto que a redenção do mundo se dará quando toda a matéria for extinguida e os espíritos supostamente libertos. Pois enfim, falemos agora do Demiurgo. Uma teoria mais antiga admite não um mundo material baseado nas paixões de Sofia, que é bom, mas de um mundo criado pelo Demiurgo, filho de Sofia. E esse mundo foi criado pelo Demiurgo pelos seus anjos. Esse Demiurgo teria sido formado no modelo de Cristo e não o contrário. Cristo no modelo de Deus, mas enfim. Porque o Cristo agora estaria no pleroma. Mas ele, enfim, seria um poder criativo no mundo material. Então tudo que se refere à matéria é criado pelo Demiurgo. Tudo que se refere à lucidez ao pensamento, à alma ou à centelha divina não vem, obviamente, supõe-se os valentianos do Demiurgo. Então o Demiurgo é o deus da matéria, daquilo que perece. Essa teoria mais antiga de outros gnósticos, inclusive, como Sete Anos, por exemplo, atestava que o Demiurgo fora privado de qualquer partícula de luz. Então olha só que coisa, mais uma inversão. Porque a gente está vendo que o Demiurgo não tem a centelha divina, mas espera aí, os homens pneumáticos têm. Deixa eu só ligar a luz. Os homens pneumáticos têm a centelha divina. Então quer dizer, os homens, supõe-se, seriam deuses e o Demiurgo não, porque ele não tem a centelha divina. Bom, essa teoria é mais antiga, como eu falei. E aí o que acontece? O Demiurgo é privado da partícula de luz, portanto aqui a inversão de Javé e o homem, onde este último, como pneumático, é não psíquico ou carnal. Esse último, como pneumático e não como psíquico ou como carnal, teria a centelha divina, mas Javé supostamente não teria. Já nos sistemas valentinianos, aí já é um pouco diferente. O Demiurgo é filho de uma relação da união de Sofia a Kemot, que é o eterno feminino. Ou pode ser o eterno feminino a Sofia do Pleroma. Na verdade, eu não sei o século qualquer... Ou se as duas representam a mesma coisa, mas enfim, uma questão circunstancial. Mas o fato é que Sofia Kemot se une à matéria do mundo caótico e aí surge o Demiurgo, que aparece como fruto de arrependimento e conversão de Sofia. Porém, o Demiurgo estaria afastado e distante por muitas emanações do Deus Supremo. Então aqui, no caso do Valentiniano, não é que o Demiurgo é mau, aí já é um pouco diferente. Não é necessariamente mau, mas ele cria a matéria, a matéria, enfim, é má. Até para o Neoplatônico, a matéria é horrível. Bom, o que acontece? Do caos, o Demiurgo tira esse mundo e ele se surpreende, porque em Platão o Demiurgo cria o mundo da cópia da matéria inteligível, podemos colocar assim, matéria entre aspas. E aí, ele faz um mundo quase perfeito, mas ainda com imperfeições. Então do caos ele tira esse mundo e se surpreende com sua quase perfeição e como se considerava o Deus supremo, porque o Demiurgo achava que ele era o Deus supremo, segundo os valentinianos e outras visões gnósticas, ele tentou remediar essa imperfeição enviando o Messias, que era Jesus, ou seja, Yeshua ou Yahushua. Por isso, se explica pelo gnóstico, a partícula do nome de Yahvé, o próprio nome de Yeshua ou Yahushua, Deus é salvação, Yahvé é salvação. Mas esse aqui é Yeshua, não é o Cristo cósmico, segundo eles. Bom, enfim, mas esse Messias uniu-se o Cristo cósmico que redimiu os homens a partir do Deus inefável. Olha que coisa, cara. E quando se fala de soteriologia? Bom, aqui o problema da gnose, e isso inclui obviamente o valentinianismo, porque não são blocos monolíticos, cada gnóstico, ramo gnóstico, tem uma especificidade na antiguidade ali, estou falando do gnosticismo antigo, tá? Primeiro, segundo, terceiro século, quarto também. O valentinianismo teve sua força até o quarto século, até a instituição do cristianismo em Roma, como predileta, digamos assim. Mas o problema é que não é, o problema da gnose, e isso inclui o valentinianismo, não é moral, no sentido que o homem caiu. Então o homem caiu, o Adão caiu, então temos um problema moral aqui da relação do homem com Deus. O problema do gnosticismo é metafísico, não é a queda do homem, é a queda do Aeon, não é a queda de Adão, é a queda de Sofia. Vocês estão vendo como é que a coisa está sendo rearranjada pelo gnosticismo? Então o problema é metafísico aqui, deixou de ser moral, meramente moral. Portanto a moral talvez não seja tão importante aqui, claro que muitos gnósticos tinham a moral ilibada, o próprio valentin, mas enfim. por isso meus caros, é impossível que esteja vinculado a uma doutrina judaica ou paulina, essa visão gnóstica mesmo de Valentino. Mas muito mais amalgamada na sua inversão do mito judaico-cristão, a filosofia neoplatônica, platônica, neoplatônica e pitagórica também. Agora a grande diferença que você tem entre o cristianismo e o valentinianismo, dentre tantas, a gente pode destacar algumas aqui muito importantes. Primeiro, para os valentinianos, Deus é separado em dois, enquanto que o cristianismo não é um Deus só e acabou, não tem Deus e o demiurgo, é Deus. É claro que os valentinianos são teístas no sentido que creem num Deus inefável, só que aqui eles separam Deus e o Criador, e o cristianismo nunca separou, o judaísmo separou Deus e o Criador, Deus e o Criador são um só. Mas para eles, o Criador é um demiurgo, sendo portanto entidade separada e muito distante da emanação inefável do Deus Eterno. E pior ainda, esse Deus, o demiurgo, falha, e na medida que ele falha, ele tenta recuperar o mundo, redimir o mundo, ele manda seu Messias. Mas essa redenção só acontece na medida que o Cristo cósmico, que estava no pleroma, que não tem relação necessária com o demiurgo, toma quase que posse de Jesus, homem. Então quando se fala Jesus Cristo, 100% Deus, 100% homem, no crinosticismo há uma separação disto, onde há um Cristo e um Jesus histórico. Bizarro, né? E essa é outra diferença que há entre o aspecto ortodoxo ou neo-ortodoxo. Então assim, as autoridades da igreja, elas acreditavam que a teologia valentineana não era, enfim, uma maneira perversamente casuística de subverter sua autoridade e assim ameaçar a ordem eclesiástica com esses valores tão distintos que negam o aspecto substancial do mito do mundo circundante de Cristo, no que se refere à tradição, repito, apostólica, porque naquele mundo circundante também tinha essa tradição alexandrina mais filosófica. As práticas e os rituais dos valentinianos também eram diferentes dos da igreja cristã, no entanto, eles se consideravam cristãos e não pagãos, ou hereges, ao se referirem a si mesmo como cristãos. Eles pioraram o seu relacionamento com a igreja e os via não apenas como hereges, mas como rivais e, portanto, houve a tentativa de refutação de Irineu e Hipólito. E aí o que acontece aqui é o seguinte, quando você se volta, claro, tem vários outros detalhes que eu poderia apontar aqui para vocês dessa visão valentiniana, mas o que se percebe é que eles valoravam aspectos muito distintos do cristianismo apostólico. E a vantagem do cristianismo, ou talvez até a vantagem do ponto de vista de se fazer prosélito, estava na particularidade do cristianismo paulino, porque Paulo, ao mesmo tempo, ele deixa aquela lei tão detalhada e tão difícil de se cumprir no judaísmo, e se volta a aspectos mais sintetizados, como no amor a Deus e ao próximo, nas questões relativas a certas práticas judaicas vistas no Conselho de Jerusalém, ele consegue levar o evangelho com muito mais facilidade do que os cristãos judaizantes, o que, enfim, implica que esses cristãos se enfraqueceram ao ponto de quase se tornarem inexistentes. Já os gnósticos, eles tinham uma complexidade tão grande como a gente já percebeu aqui nessa narrativa que eles fizeram, e, portanto, também suspeita porque está meio que desvinculado, quase completamente desvinculado do Antigo Testamento, ao ponto de isso não se fazer compreensivo para o povo em geral. Daí a vantagem do cristianismo paulino de levar o evangelho proto-ortodoxo e a formação de ortodoxia, que teve até, de certo modo, alguma influência gnóstica, principalmente em conceitos como trindade e outras tentativas de se explicar a divindade, certo? em vista de serem sofisticadas por uma visão filosófica. E aí, cabe perguntar, mas tem validade esse argumento aqui do valentineanismo? Bom, nesse sentido, a gente pode se voltar, por exemplo, à Navalha de Oca, que é o princípio da parcimônia que já aparece em Aristóteles, ou seja, o princípio da simplicidade. No caso, nós não precisamos apelar à pluralidade de seres em vista de tentar explicar aquilo que pode ser dado sem a necessidade desses mesmos seres. Então, a pluralidade não deve ser postulada sem necessidade, esse que é o ponto. Tudo bem que o ateu pode se voltar a esse tipo de argumento até mesmo para negar a existência de Deus, mas aí já está dentro de uma esfera de negação da necessidade em vista da contingência. Deus vai ser necessário e nós vivemos um universo de contingência. Então, na verdade, obviamente, eu não creio por ser teísta, na possibilidade de você negar aquilo que é necessário. Então, acho que não entra nesse quesito. Próprio, obviamente, o próprio Guilherme Ockham também admitia a existência de Deus, mesmo admitindo esse princípio da parcimônia. Agora, o que acontece é que o Ockham usa esse argumento dentro da perspectiva de uma análise seja metafísica, seja de cunho metodológico. Se você, por exemplo, for avaliar isso do ponto de vista da história da filosofia, de certo modo, você percebe que a metodologia acaba que meio que sendo um mecanismo para validar ou não a metafísica, ou até mesmo para substituir a metafísica. Mas, de qualquer forma, independente disso, do ponto de vista da metafísica, se nega a existência de entidades que são postuladas exageradamente. porque aqui você tem uma ampliação de novas entidades no valentianismo que aí você pensa mas é meio que desnecessário isso daqui. Mas ainda tem outro argumento que vai enfraquecer ainda mais a ideia do valentianismo. E aí o que acontece? Se duas teorias explicam igualmente bem um determinado fenômeno, a gente inevitavelmente vai dar mais ouvidos ou vai privilegiar a teoria que postua menos entidades do que a teoria rival que postula mais entidades. Basicamente, é o princípio de parcimônia. Nós não devemos postular entidades quando elas são desnecessárias. Cabe, por exemplo, repensar a ideia de multiversos porque também os multiversos caem nessa circunstância de você estar postulando novas entidades, novos universos e cabe pensar se há necessidade de fazê-lo do ponto de vista de uma evidência ainda que meramente teórica, já que não há como provar isso. Mas, em síntese, a navalha de Oca acaba sendo um princípio de razão, de razoabilidade no sentido de simplicidade do argumento. Então, é muito válido para você, por exemplo, comparar o valentinianismo com o paulismo ou o paulinismo porque ambos expressam argumentos que podemos dizer de ordem e netafísica, mas cabe saber qual é o que se adequa mais ao princípio da parcimônia. Agora, fora esse fato, você ainda tem o problema do argumento que eu chamaria de problema do argumento da Matrix. Quer dizer, se há um Deus além de Deus, no caso, esse Deus que está além é o inefável, ainda tem outros deuses, outras emanações, você teria, enfim, o demiurgo e tem uma vasta explicação mitológica, repito, mitológica para explicar isso, ainda que ela seja de esfera esotérica só para poucos. Só que agora, no século XX, tudo está na internet, então você tem acesso a esses segredos, entre aspas. Bom, se há um Deus além de Deus e uma realidade além da realidade, por que não supor que há uma realidade além daquela realidade que está já além? E daí o que acontece? A agnose valentiniana e todas as outras, enfim, se a gente focar, eu sei que essa questão do Guilherme Diocchio é problemática, porque aí ele também está querendo se referir a um certo nominalismo quando se refere ao princípio de parcimônio, já que até o argumento próprio Guilherme Diocchio é posterior ao próprio Guilherme Diocchio, ele estava se valendo de ideias que abrem um precedente, outros autorizados se validam desse precedente do Diocchio, mas enfim, é desnecessário você apelar à pluralidade de tantas entidades quando você pode simplificar isso, por isso que eu penso que há a maior elegância na própria ortodoxia paulina, não estou nem falando da patrística, estou falando do apóstolo Paulo, do paulinismo, e por fim, se a gente critica que essa ideia é de separar Deus do Criador, a outra crítica que a gente tem que validar aqui, pelo menos do meu ponto de vista, eu vou discutir isso mais no debate que eu estou fazendo com o meu camarada, lembrando, abrir espaço para ele das razões dele, mas eu penso que você colocar uma separação drástica do ponto de vista teológico, entre Jesus, homem, e um certo suposto Cristo cósmico, é muito problemático, muito problemático para a narrativa que nós temos dos livros, dos evangelhos canônicos, os apócrifos você tem, você pode na verdade fazer outras relações com o evangelho de Tomé e tudo mais, nem tantos outros, mas quando você se refere aos evangelhos que foram canonizados, você vai ter problemas, porque quando a gente faz uma investigação, e isso foi feito obviamente por vários psicólogos, psiquiatras, dos posteriores, das emoções, você vai ver que primeiro existe uma diferença entre emoções e sentimentos, então quando você pensa em Cristo, por exemplo, no Getsemane, você vai ver alguém que está com medo, que está com uma angústia de morte, só que ao mesmo tempo ele demonstra um sentimento distinto da emoção, e eu estou dizendo isso justamente porque isso remete à ideia de um Cristo homem, 100% homem, e de um Jesus que tem a sua esfera do Teus, 100% Deus, mas claro que aqui é do ponto de vista da trindade, entre outros elementos que são também discutíveis, mas negar que Cristo veio em carne como a Bíblia atesta e que não é necessariamente Jesus mas é Jesus Cristo, ou seja, Jesus ou Messias pelo termo Cristo cósmico é apenas de novo, você está tomando emprestado um significado do mito e dando outro significado para ele, o Cristo significa o Messias, aí você está chamando agora isso de Messias cósmico que é uma entidade pleromática do pleroma, enfim, e que não tem nada a ver com Jesus, quer dizer, para mim isso é extremamente arbitrário, então quando você diz que Jesus estava angustiado com angustias de morte como o salmista também atesta de si mesmo, você percebe que ele é humano, ele é uma pessoa e independente dele ser um mestre, um rabino e alguém que é emissário, quer dizer, Jesus não é um ser caído do céu, ele é um emissário do céu, essa distinção também é fundamentalmente importante, isso implica que ele é humano, é humano, ele tem medo, ele, enfim, como toda semana ele em vida foi no banheiro, ele teve talvez situações de raiva, de tristeza, mas também de alegria, também de amor, e no momento, e a grandeza dele está qualificada não no sentido de que ele não tenha tido medo no Getsemane, mas no sentido de que mesmo tendo medo, ele escolhe o sentimento, por quê? Porque a emoção está debaixo da linha da consciência, certo? Isso a maioria dos psicólogos admitem, enquanto o sentimento é aquilo que você faz com as suas emoções, eu estou fazendo várias ligações aqui, não sei se vocês vão me entender, mas não é arbitrário não, mas no existencialismo de Sartre, ele diz exatamente isso, nós não somos aquilo que as coisas fazem de nós, nós somos aquilo que nós fazemos com o que as coisas fazem de nós, isso vale muito para a figura de Cristo aqui nesse momento, por exemplo, ele é que decide fazer, independente do fluxo inconsciente de emoções que lhe assaltava, que inclusive clamava por consolo dos seus amigos, e aí o que acontece aqui é que ele escolhe, embora tendo medo, escolhe o amor, claro que o amor também é uma emoção, mas, e aí é que está a grande sacada dessa história toda, ao ponto de muitos dizerem que Cristo foi o maior psicólogo que já se falou, até porque tem um livro escrito aí nessa pegada, concorda ou não, é bem interessante pensar isso, porque a ética, ela é a relação, ela não é a razão apenas, porque pensa só, se você tivesse ética só por ter razão, você teria que se perguntar por que raios um psicopata, ele faz o que faz, uma vez que, ele tem uma minimização dos sentimentos, alguns dizem que é uma questão que envolve um problema no sistema límbico, talvez até com a amígdala cerebral, que é menor do que o normal, ou enfim, que tem algum problema nesse sistema emocional, que implica em que ele não tenha os medos e as ansiedades naturais do ser humano, porque, embora as emoções muitas vezes negativas sejam terríveis, como as que Cristo sente no dia de Sêmani, Jesus Cristo, ao mesmo tempo, são elas que possibilitam ele também amar, ele também ter alegria, embora nos possa dizer necessariamente que o psicopata não tem alegria, e há também níveis de psicopatia que a gente tem que considerar aí, certo? Mas o que eu estou querendo dizer é exatamente isso, não é a razão que propicia necessariamente ou meramente, não é meramente a razão que propicia a ética, a ética tem que ser uma relação, perceba bem, das emoções e da razão, tá? É os dois juntos que, podemos dizer, se sintetizam nos sentimentos, que também representam, enfim, os valores. E o que é mais importante aqui de dizer é que isso está na estrutura do ser humano. Esse é o ponto que não pode ser desconsiderado jamais, porque muita gente diz que a pessoa, se ela é ateia, se ela é agnóstica, ela não pode ser um ser moral. ou nas frases de Dostoiévski, sem Deus tudo é permitido. É claro que a gente pode repensar essa frase do Dostoiévski, que está na boca de um dos seus personagens, se não me engano, Ivan Karamazov, de várias formas, de várias maneiras. Você pode, por exemplo, pensar, sem Deus tudo é permitido, porque sem Deus não haveria essa estrutura singular no próprio ser humano que lhe dá a capacidade de ter afetos. Mas a gente percebe que o afeto, que também está muito vinculado ao sentimento, obviamente, e mais do que isso, aos valores e, portanto, você pode fazer uma ponte entre, claro, sentimentos, valores, moral, ética. E é muito fácil fazer isso. Sem Deus não haveria essa estrutura regular entre emoções e razões. Por isso que no meu vídeo anterior eu falei da importância da educação das emoções, que é fundamental. Tudo bem que a gente não chega nem aos pés de Jesus Cristo, à medida em que ele tem a atitude tão corajosa. Muitos homens corajosos podem ser corajosos e muitos homens corajosos existirem. mas aqui você não precisa se estressar quanto a isso. Ninguém está querendo medir ou você mesmo tem que ficar medindo seu nível de coragem e às vezes se culpabilizando por isso. Mas o que eu estou querendo simplesmente atestar e apontar para você é que independente de você ser cristão, ateu, agnóstico, você tem uma estrutura salvo psicopatas em grau muito elevado, que já é um distúrbio, você tem normalmente uma estrutura que lhe dá a capacidade de ter afetos. Então, não dá para dizer, por exemplo, que um ateu necessariamente é um sujeito antiético. Pode ser que o ateu, sem dúvida nenhuma, não tenha as mesmas empatias que um cristão tem. Um cristão pode ter empatias muito mais além do que um agnóstico, do que um ateu, justamente porque na sua razão, ele dá valor à existência daquilo que é necessidade, aquela vinculação que eu acabei de fazer, necessidade e contingência. Então, nesse sentido, ele acredita numa determinação, uma absolutidade, e aí, do ponto de vista perspectivista, você já se recorda do que eu já disse em outros vídeos, que o fato de você acreditar numa verdade absoluta não implica que você tenha que ser arbitrário, e que você tem que desconsiderar o ponto de vista do outro, uma vez que esse ponto de vista é um construto da história desse outro, e do ponto de vista que ele tem, muitas vezes, contingencial, e daquilo que ele faz com esse ponto de vista. E, portanto, você não pode ser arbitrário porque você não tem nas mãos um mecanismo para lidar com a verdade absoluta, mas você crer nela, então crer nela não implica ser arbitrário, porque arbitrário seria se você tivesse condições de manipulá-la, e você não tem essas condições. Então, feita essa diferença, eis a relação entre emoções que estão abaixo da linha da consciência e a razão que é a capacidade de você repensar isso em vista também de, mediante a faculdade do juízo, poder escolher os sentimentos como aquilo que é feito da emoção, e, portanto, validar os valores. Isso, tanto o ateu como o cristão fazem. Agora, repito, o cristão pode ter uma maior empatia porque ele valida isso e pode pensar também o próximo que o valor da caridade cresceu muito no mundo ocidental por conta do judaico-cristianismo. Certo? Bom, aí você pode pensar, mas, poxa, isso foge muito do que você está falando? Não, não foge, porque o que eu estou dizendo aqui é exatamente a condição humana que nós temos e que era a mesma que Jesus tinha. E, na medida que você separa Jesus de Cristo, você acaba maculando essa relação que é fundamental, porque, afinal, de contas, quem sofreu? Foi Jesus ou foi o Cristo cósmico? Porque se você falar que quem sofreu foi o Cristo cósmico, que tinha possuído o corpo de Cristo, que talvez pode ser uma inferência de uma determinada gnose, você simplesmente está negando o princípio de parcimônio, você está acrescentando coisas que não são necessárias uma vez que simplesmente se admite a encarnação. Certo? Mas é claro que o gnóstico não pode admitir a encarnação porque ele vai dizer que Deus não pode encarnar porque a carne, a matéria, ela é má e não pode haver um Deus preso na matéria ou algo do tipo. Ou possa haver na medida que o Cristo cósmico escolha, meio que quase possuir Jesus. Uma coisa que, a meu ver, não faz sentido, nega o princípio de parcimônia e nega, inclusive, essa necessidade e essa elegância da narrativa cristã que é justamente a ideia de que Jesus era 100% homem e sentiu o que os seres humanos sentem, mas escolheu o amor pela redenção, a redenção mediante o amor. Isso eu acho que é fantástico do ponto de vista da narrativa cristã. Seja ela mítica ou não, é fantástica. E é um arquétipo importantíssimo para o ser humano e todas as relações que ele tem, seja a privada ou pública. E quando você separa Cristo de Jesus, isso se perde profundamente. Então é um outro problema que eu vejo aí com o valentianismo. Mas enfim, essas coisas eu vou abordar mais no meu debate, vai ficar mais fácil quando a gente discute com alguém para esclarecer melhor esses pontos aí. E é isso. E aí E aí Obrigado.